Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir lindos louvores ungidos nas vozes da dupla Edson e Luciano. Álbum Promessas Olha, irmão, eu sei que a luta que tu passas não é fácil Pois a tristeza pra você abriu os braços E disse coisas que não devia dizer Olha, irmão, quantas promessas foram jogadas ao chão Por coisas simples você foi abrindo mão De coisas grandes que o Senhor lhe fez saber Ah, águas que passam não voltam atrás Vendo os que sopram não sopram jamais Com a mesma força que um dia soprou Ah, não deixe os talentos que Deus te entregou Multiplique todos, entregue ao Senhor Vai fazer o índio que Ele te ordenou São almas que gerem chorando Jesus tá voltando e o que você tem pra lhe apresentar Olha, o campo é extenso Tranjei os talentos que Deus te entregou e faz multiplicar Água que passam não voltam atrás Vendo os que sopram não sopram jamais Com a mesma força com a mesma força que um dia soprou Ah, não deixe os que você tem pra lhe apresentar Ah, não deixe os talentos que Deus te entregou Multiplique todos, entregue ao Senhor Vai fazer o índio que Deus te entregou Vai fazer o índio que Ele te ordenou São almas que gerem chorando Jesus tá voltando e o que você tem pra lhe apresentar Olha, o campo é extenso Tranjei os talentos que Deus te entregou e faz multiplicar São almas Vejo vidas andando sem rumo Como folhas levadas ao vento Sem esquadro e fora do prumo Sem o mínimo balizamento A procura da paz e a verdade São famintos querendo alimento E na busca da felicidade Na realidade encontram tormento Foi então que de Deus eu senti A trazer esse aconselhamento Se você parar e me ouvir Acredite terás acalento A palavra que eu trago é de Deus Só depende de agatamento E de todos os problemas teus Jesus Cristo te dá livramento Conversão é o primeiro passo Humildade e arrependimento Humildade e arrependimento Se tu queres sair do fracasso Desta vida de abatimento Se levante abraçando a vitória E no céu façando a vitória E no céu façam alistamento Uma vida de triunfo e glória A partir desse exato momento Música E no mais seja um crente fiel Tendo a Bíblia como fundamento Garantindo a passagem pro céu Numa vida de avivamento Não se deixe vencer pelo mundo Com seus males e aborrecimento Porque numa fração de segundos Vai haver o arrependimento Por que ficar aí parado em frente o mar? Música Se Deus te deu autoridade Pra atravessar Use a fé e batalhe contra os inimigos Porque Deus está contigo Pra te ajudar Pode levantar faraó com o exército Deus está na frente Ele garante Ele garante a vitória Para os filhos seus Deus usa menino pequeno Pra mata gigante Provando que grande é ele E o único Deus Porque você corre da prova E foge da luta Porque você corre da prova E foge da luta Pronto e por Deus aprovado Pronto e por Deus aprovado Então ele será usado Com grande poder Pode levantar Pode levantar faraó com o exército Deus está na frente Ele garante Ele garante a vitória para os filhos Deus usa menino Deus usa menino pequeno Deus usa menino pequeno Pra mata gigante Deus usa menino pequeno Pra mata gigante Provando que grande é ele E o único Deus Ele é o único Deus Há uma grande diferença Entre os que vão pro céu E os que vão ficar aqui Não é história do homem Não há como discutir Quem falou foi Jesus Cristo Você pode conferir Está na Bíblia Sagrada No Evangelho de Mateus Escrita por mãos do homem Mas quem respirou foi Deus Está no capítulo 13 Você pode procurar O trigo cresce com joio Não há como arrancar Mas está chegando a hora Dos reipeiros se parar Eu me refiro ao dia Do arrebatamento E a trombeta vai soar Além do firmamento Os remidos vão embora Morar no céu de glória Deixa todo o sofrimento Para quem ficar aqui Tristeza é o que resta Enquanto a igreja no céu Vive em tempo de festa Junto com o serafins Com a canja e querubins Formaremos uma orquestra Formaremos uma orquestra Mas quem respirou Mas quem respirou foi Deus Está no capítulo 13 Você pode procurar O trigo crescer no capítulo 13 O trigo cresce com joio Não há como arrancar Mas está chegando a hora Mas está chegando a hora Dos reipeiros se parar Eu me refiro ao dia Do arrebatamento E a trombeta vai soar Além do firmamento Os remidos vão embora Morar no céu de glória Deixa todo o sofrimento Para quem ficar aqui Tristeza é o que resta Enquanto a igreja no céu Vive em tempo de festa Junto com o serafins Com a canja e querubins Formaremos uma orquestra Junto com o serafins Com a canja e querubins Formaremos uma orquestra Firmada na grande promessa A igreja firma e triunfante A igreja firma e triunfante Passando por altos e baixos Doce promessa Promessa de vida eterna O Senhor nos fez Oh, doce promessa Daqui a pouco meu irmão Vai chegar nossa vez As vezes ouvimos promessas Que alguém com grande interesse Que alguém com grande interesse nos faz Porém com o passado tempo Elas não se cumprem Pois não são reais Porém nossa grande promessa Já foi garantida no alto da cruz Promessa que foi assinada Promessa que foi assinada E carimbada com o sangue de Jesus Oh, doce promessa Promessa de vida eterna Promessa de vida eterna O Senhor nos fez Oh, doce promessa Promessa Daqui a pouco meu irmão Daqui a pouco meu irmão Vai chegar nossa vez Oh, doce promessa Daqui a pouco meu irmão Vai chegar nossa vez Oh, doce promessa Daqui a pouco meu irmão Daqui a pouco meu irmão Vai chegar nossa vez Daqui a pouco meu irmão Vai chegar nossa vez Sangue 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 A poder do Santo Sangue de Jesus Há poder no Sangue de Jesus Poder que purifica o pecador Santo Sangue derramado lá na cruz Sangue que transmite graça e amor Sangue Sangue puro e precioso É o sangue do cordeiro Limpa mais que o sapão do lavandeiro A sujeira do pecado Não resiste, logo sai Quem confia neste sangue Triunfa e não cai Sangue 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 Santo Sangue derramado lá na cruz Sangue Sangue A poder do Santo Sangue de Jesus A poder do Santo Sangue de Jesus A poder do Santo Sangue de Jesus Sangue de Jesus Perdoando o pecador Perdoando o pecador arrependido Sangue de ação profunda Sangue que vai mais além Sangue de Jesus Sangue de Jesus Sangue de Jesus Derramado lá na cruz Sangue, sangue A poder do Santo Sangue de Jesus Sangue, sangue Santo Sangue derramado lá na cruz Sangue, sangue A poder do Santo Sangue de Jesus A poder do Sangue de Jesus É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr Existem muitos nomes conhecidos por aí De alguém que já morreu e outros que estão aqui Na calçada da fama eles querem ser a luz Mas pra fazer milagre é só o nome de Jesus É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr É só no nome de Jesus que tem poder É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr Existe alguns nomes que são capa de revista A escala da fama tem o primeiro da lista Por onde ele passa muita gente seduz Mas pra expulsar o demônio é só no nome de Jesus É só no nome de Jesus que tem poder É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr É só no nome de Jesus que tem poder É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr Existem alguns nomes de outros deuses também Deuses de todo tipo nesse mundo tem É deuses no altar, deuses pregados na cruz Mas pra chegar no céu é só no nome de Jesus É só no nome de Jesus que tem poder É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr É só no nome de Jesus que tem poder É só no nome de Jesus que tem poder A doença vai embora e o demônio sai Com este nome todo mal tem que correr Hoje eu vi em teu rosto um semblante abatido Semblante que me demonstrava muito sofrimento Então eu ouvi uma voz vindo do teu coração Dizendo que este sofrimento nunca vai ter fim Hoje eu te vi pela rua sofrendo calado Com grande sentimento de amargura E uma força enfim Parecia dizer em teu rosto está tudo acabado Sofrimento e angústia deixou meu coração desolado Mas ainda existe solução pra tua vida Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta Todavia meu Deus te segura e sustenta No caminho mais alto pra vencer essa luta Sei que a batalha é pesada Mas irmão não desista no final dessa luta Haverá uma lista de grande vencedor E o teu nome estará ali As vezes você pensa Deus já esqueceu de mim E eu lhe digo com certeza Essa luta vai ter fim Pois a Bíblia nos revela E a luta sempre vem Pra buscar grandes vitórias Você vai vencer também As vezes você pensa As vezes você pensa Deus já esqueceu de mim E eu lhe digo com certeza Essa luta vai ter fim Pois a Bíblia nos revela Que a luta sempre vem Pra buscar grandes vitórias Você vai vencer também Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta Todavia meu Deus te segura e sustenta No caminho mais alto pra vencer essa luta Sei que a batalha é pesada Mas irmão não desista no final dessa luta Haverá uma lista de grande vencedor E o teu nome estará ali Estará ali O teu nome estará ali Estará ali Estará ali Falar de arrebatamento Desse grandioso evento Já virou fato comum Aparecendo brincadeira Essa história verdadeira Só se ouve um zum, zum, zum Mas quero te garantir Que Jesus Cristo vem aí Pra sua igreja levar Acredite você ou não O autor da salvação O autor da salvação Vem aí pra nos buscar Eu conheço o pregador Com o Senhor Jesus falou em Mateus alertando os discípulos seus Ele iria voltar Mas alguém se preocupou e perguntou para o Senhor Quando que acontecerá Qual será o acontecimento que indicará Qual será o acontecimento que indicará o momento que o Senhor vai aparecer Jesus começou a falar e para todos explicar o que iria acontecer Haverá fome na terra Terremoto, dor e guerra Mas ainda não é o fim Mas vai chegar a hora certa Que a porta será aberta E eu trago vocês pra mim Ele não falou o dia Também não marcou a hora Que isso vai acontecer Mas irmão fique atento Porque a qualquer momento ele vai aparecer Como foi assunto ao céu Ele voltará de novo pra nossa felicidade Você vai deixar o mundo em muito menos de um segundo Pra morar noutra cidade E eu trago vocês pra mim 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 Eu trago vocês pra mim